De maquinha vem passar, eu vejo como é que eu vou dançar Pensei em lançar meu rito e comeci na rola O balanço no meu rito é dois passos pra caralhar Eu comeci no meu rito e eu sei que eu vou dançar Ai, 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 onde é que já se viu Ai, 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 não sabe dançar meu rito Ai, 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 onde é que já se viu Ai, 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 não sabe dançar meu rito E eu vou dançar meu rito Coração e vai passar meu rito E eu não sabe dançar meu rito Com o rito é dois passos pra caralhar MEDICAL Com o rito é dois passos pra caralhar E eu vou dançar meu rito é dois passos pra caralhar E eu vou dançar meu rito é dois passos pra caralhar Ai, 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 não sei a que já serviu Ai, 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 não saber dançar hoje Ai, 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 não sei a que já serviu Ai, 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 não saber dançar hoje Mas aqui no grupo Sagrada Família, todo mundo dança hoje E dança bonita E deve namorar também, quer dizer É isso mesmo Esquiva a cadeira, o rei, tem uma sorrida em Quintinho Quanto mais eu me namoro, mais gosto do teu carinho Eu agora vou me embora, agora o carro vai ser lá De novo eu fico esperando, eu volto pra premoçar Ai, 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 não tem a que já serviu Ai, 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 não saber dançar hoje Ai, 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 não tem a que já serviu Ai, 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 não saber dançar hoje Qual é a bacana, né, vai, ai, não sabe dançar hoje E aí, quer que que você ira A CIDADE NO BRASIL